A polícia militar constatou maus tratos a um cachorro da raça Pitbull em uma residência localizada no bairro São José. Após uma denúncia anônima, os militares seguiram para o endereço na rua Cristina Basílio e no local foi verificado que o animal era mantido constantemente fechado em um cômodo pequeno, sujo, sem água, sem alimentação e inclusive amarrado. Assim que o dono do cachorro percebeu a presença dos militares, ele fugiu e não foi localizado. Já passava das 7 horas da noite quando a polícia militar tentou contato com os representantes do centro de controle de zoonoses, porém, nesse período de pandemia do novo coronavírus, os servidores do CCZ atuam até as 5h30 da tarde. Ainda segundo a polícia militar, a mãe do dono do cachorro atendeu os militares e ela foi orientada com relação à atitude do filho. Foi solicitado que ela procurasse o centro de controle de zoonoses para recolhimento do cachorro. Maus tratos contra animais é crime e a pena de detenção varia de 3 meses a 1 ano, além de multa.